Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Urgente, ele foi encontrado sem vida. Morreu um grande nome. Chega a notícia do ex-presidente Lula aos 76 anos de idade. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. O urgente foi confirmado agora há pouco. Um dos principais artistas da arte indígena contemporânea no Brasil. Ao lado de sua companheira Dayara Tucano, morreu. Faleceu o pintor Makushi Jarder Esbel. Aos 41 anos de idade, o corpo será levado para boa vista após a autópsia. Segundo algumas informações, é provável que ele tirou sua própria vida. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do pintor Makushi Jarder Esbel. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Chega a notícia do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. De acordo com informações, ele receberá o prêmio Coragem Política 2021, concedido pela revista Politique Internacional da França. De acordo com a publicação, o político brasileiro foi escolhido por seu trabalho como presidente do Brasil entre os anos de 2003 a 2011. E você, o que acha do ex-presidente Lula quando ele era presidente do Brasil? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.